As relações humanas são tais como uma fogueira A lenha é a paciência O amor é a chama que incendeia Se estáis passando por dificuldade Vá para a floresta e volte com madeira Pode ser penoso e constrangedor aquecer a fogueira Mas é uma necessidade Priorize aquela que faz maior bem E assim tudo fica bem